O que é o professor de antropologia? Roberto da Mata, escritor, professor de antropologia. Eu vou votar no Geraldo Alckmin e vou dizer para você por que você também deve votar nele. Ele é importante não só pela experiência administrativa que tem, é um excelente administrador, mas, sobretudo, pela maneira como ele administra. Ele segue as regras, ele sabe que ele está abaixo da lei como todos nós. Ele é um administrador que não esqueceu a sua cidadania. Votar no Alckmin é importante nesse momento histórico que nós vivemos hoje no Brasil. É um homem que tem uma alquimia positiva porque não faz caixa 2, não faz mensalão e não tem um plano B. Acredita no rodízio do poder, que é o coração da democracia. Vote no Alckmin como eu vou votar.